Caraí, onde é Clouto? Oi sou das profundezas do inferno e vim buscar você. Oh não a mulher do capiroto tá querendo me pegar socorro sai pra lá sua puta. Vai sim sua puta e cala a boca se não te mato lá. Foda-se vai pra puta que pariu. Foda-se vai pra puta que pariu. Noza Uruzu, noza Uruzu, noza. Foda-se vai pra puta.